Olá, muito bom dia. Eu sou Vanessa Santos e te convido hoje a fazer comigo uma oração muito forte para que o poder do Espírito Santo de Deus venha agora sobre nós e nos fortaleça de todas as formas. Vamos clamar pelas tuas misericórdias e para que ele conforte a nossa alma e nos ajude a vencer todas as batalhas do dia. Pois o Senhor é um Deus justo e fiel e não vai deixar que as forças do mal te destruam. Pois quando você ora com fé, ele te ouve e responde a tua oração. Então sinta-se à vontade para deixar os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. Leve essa mensagem para mais pessoas curtindo e compartilhando este vídeo. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre nós e nos conceda as tuas bênçãos em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te entregar a nossa humilde oração, para que o Senhor nos abençoe e nos envolva com o teu amor e com a tua proteção. Sabemos, meu Deus, que não existe poder mais forte que o teu e que nada é maior do que a tua vontade sobre nós. Então, clamamos a ti, Pai querido, para que seja feita a tua vontade em nossas vidas, pois estamos aqui para te servir e para fazer o teu reino aqui na terra. Tu és o nosso Deus Criador, aquele que dirige o nosso barco e que, diante das maiores tempestades, segura na nossa mão e nos chama para andar sobre as águas. Tu és aquele que ordena os ventos para se acalmarem e ao mar para cessar as suas ondas. Tu és o Deus que não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. E mesmo diante dos maiores obstáculos, a tua promessa nos diz que o Senhor estará sempre conosco. A tua mão nos guiará e nos protegerá de todos os perigos escondidos e de toda obra do mal. O teu poder descerá sobre nós e a tua unção vai nos blindar das armadilhas do inimigo. O teu amor trará o conforto para as nossas aflições e a tua paz acalmará toda a ansiedade. A tua palavra nos mostrará o teu querer para que as tuas promessas se cumpram em nós, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante da tua presença e nos rendemos ao teu poder. Desejamos, meu Deus, sermos merecedores de todas as tuas bençãos e assim recebermos a tua glória. necessitamos, Senhor, do teu perdão e da tua misericórdia sobre todos os nossos pecados. Precisamos, meu Deus, da tua sabedoria para fazermos as melhores escolhas. Vem, Espírito Santo, e derrama o teu poder sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem agora sobre as nossas vidas e mostra que está conosco. Acende o teu fogo sagrado em nós e destrói tudo o que não pertence a ti. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos e de todas as ciladas que prepararam contra nós. Abençoa a nossa família, meu Deus, e abastece os nossos celeiros. Traga a tua fartura para a nossa mesa e derrama a tua prosperidade sobre nós. Restaura os relacionamentos que estão desgastados e traga a tua união e o teu amor. Fortalece os laços de companheirismo e restitui o respeito e a união. Traga o sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Concede um emprego e aumenta a renda. Multiplica os nossos frutos, meu Pai, e transborda o nosso cálice com todas as suas bênçãos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos declarar a ti que confiamos no teu poder sobre nós. Pois tu és o Senhor das nossas vidas. E mesmo que as circunstâncias se tornem difíceis para nós, o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor vai atravessar o rio conosco e as águas não vão nos encobrir. E se pelo fogo nós tivermos que passar, as chamas não vão nos deixar em brasas. Porque tu és o nosso Pai eterno e o Senhor das nossas vidas. E nenhum mal irá nos tocar. Porque a tua mão está sobre nós. Jesus, o Filho de Deus, está conosco. E o teu sangue derramado na cruz nos salva de toda a obra do maligno. E de toda a escravidão da nossa alma. O teu poder nos liberta da opressão do inimigo. E de todas as forças das trevas. Que tentam a todo custo nos tirar dos seus caminhos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas. Te confiarás. A sua verdade. Será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Pataloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus. Nós confiamos no poder do teu Espírito Santo. Para nos salvar de toda a obra do mal. Colocamos, Senhor, o comando das nossas vidas em tuas mãos. E te pedimos que seja feita a tua vontade. Somos salvos e libertos, meu Pai. Pelo sangue do teu Filho, Jesus. Que nos livrou de todos os nossos pecados. Somos abençoados, meu Deus, pelo teu imenso amor. E mesmo não sendo merecedores, recebemos de ti a tua misericórdia e toda a tua graça. E por tudo isso, nós te agradecemos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie e te proteja de tudo mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Que o Senhor te guie e te proteja de tudo mal.